Oi gente, tudo bom? Eu sou a Paty, sejam bem-vindos aqui no canal. E hoje vou trazer essa make poderosa, bem romântica, sexy pra vocês. Tudo trabalhado aqui no meu cabelo quase verdadeiro, né? Estamos na luta aí, na nossa segunda transição. E é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo e bora conferir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E só pra finalizar, eu vou passar essa aguinha aqui da L'Occitane. Ela é uma aguinha hidratante, não é água termal. Ela já ajuda um pouco pra tirar um pouco do aspecto do pó. E esse foi o resultado da nossa maquiagem romântica sexy de hoje. E o que acharam? Me conta aqui nos comentários, deixa aquele joinha, me siga também nas redes sociais, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra não perder as notificações. Um beijo, fui!